Oi gente, tudo bem? Continuando o nosso especial de Harry Potter aqui no canal, hoje eu vou falar pra vocês sobre as casas de Hogwarts. Bom gente, antes de começar a falar das casas de Hogwarts, eu quero mostrar pra vocês essa caneca linda. Ela é do perfil Personares Sublimação, tem o site, perfil no Instagram, então não deixe de seguir lá e procurar pra você ver. Tem vários personagens, estampos de outros, de séries, de filmes, de super-heróis, enfim. Eu acho que você vai gostar bastante, não deixe de procurar lá, tá bom? Bom gente, se você leu o livro, né, há bastante tempo, ouviu o filme há bastante tempo também, talvez não lembre muito bem sobre a história, né, da fundação da casa, das casas, né. Então, tudo começou com quatro duchos, né, eles fundaram Hogwarts pra poder instruir jovens que tivessem esses poderes mágicos, né. E o nome deles era o Godric Griefner, Halena Hevenklau, Helga Huffba e o Salazar Slater. E esses quatro bruxos, eles tinham qualidades e características distintas, né, e cada um deles prezava em cada aluno as características que pareciam mais com eles. Então, o que acontece? O Godric tinha um chapéu seletor, e eles enfeitiçaram esse chapéu pra poder escolher os alunos com características que pareciam com eles pras suas determinadas casas. O nome das casas, né, é uma homenagem ao sobrenome deles, né, Gryffindor, Gryffinori, Slytherin, Sonserina, Huffpuff é a Lufa-Lufa e Havnikau é a Corvinal. Hum, difícil, muito difícil. Tem muita coragem, eu estou vendo, e uma mente nada má também. Tem talento, se tem. E uma vontade de se provar. Mas onde vou colocá-lo? Sonserina, não. Sonserina, não. Sonserina, não. Hum, tem certeza. Você poderia ser grande, sabia? Está tudo aqui, na sua cabeça. E Sonserina iria ajudá-lo a alcançar essa grandeza, não tenha dúvida disso. Não? Bom, você tem certeza. Melhor que seja... Gryffinória! Se você quiser ter certeza de qual casa, a qual casa você pertence, né, então eu faço o teste lá no Pottermore. E eu fiz, a minha casa deu Gryffinória. É um teste super legal, a gente tem como você fazer um teste também pra saber qual é o seu patrono, pra saber qual é a sua varinha. O meu patrono deu um golfinho e a minha varinha é uma varinha bastante flexível, de 37cm, de pau-brasil e com peso de unicórnio. Então dá pra você saber bem especificamente qual é o seu tipo de varinha. É um site muito lindo, eu tipo, amei fazer. O interessante desse site é que eu odeio ler no que 50% das pessoas que fazem, acaba não saindo na casa que gostaria. Então não tem como você manipular aí pra sair na casa que você prefere. Você vai sair realmente na casa a qual você pertence. Então vai lá fazer o teste que é bem legal. Na época que se passam os livros do Harry Pottermore, a diretora da Gryffinória é a Minerva McDonagall. As cores da Gryffinória são o vermelho e o amarelo. O animal que representa a casa é o leão. E o fantasma também da casa é o Nick quase sem cabeça. As características dos alunos da Gryffinória são coragem, determinação, eles são abertos à experiência, são ousados, divertidos. E, bom, acho que todo mundo sabe que é a casa que mais é falada durante os livros, né? Por causa dos personagens principais da história, né? Vem de lá o Harry Potter, a Hermione, o Rony, enfim, e vários outros, né? Então é uma casa que eu amo muito e eu queria muito sair dela e fiquei super contente de sair. Bom, vamos falar da Sonserina, né? Como todo mundo que leu os livros sabe, né? A maioria dos bruxos das trevas vêm dessa casa, né? Então é uma característica deles, né? Bom, o chapéu, ele colocava a maioria dos alunos puro-sangue na Sonserina, mas não é necessariamente uma regra, né? A maior prova disso é o Voldemort e o Snape, que não eram puro-sangue, né? Eles eram bestiços, filhos de pai ou mãe bruxa com pai ou mãe trouxa, né? Então, os bruxos da Sonserina, os alunos, né? Eles têm umas características de ser, às vezes, um pouco arrogantes, às vezes não, né? A gente quase sempre. Mas ela também tem essas qualidades, né? São personagens muito fortes e que têm um papel fundamental na história e não significa que todos os bruxos dessa casa viraram bruxos das trevas, né? A maior prova também de um exemplo de personagem corajoso e tudo mais é o Snape, que veio dessa casa. Bom, gente, o diretor da Sonserina, o Severo Snape, as cores da casa são o verde e o prata, o animal que a representa é a serpente e o fantasma da casa é o barão sangrento. A Corvinal, né? O diretor da casa é o Filho Splittwick, as cores da casa azul e bronze, o animal que a representa é a águia e o fantasma é a dama cinzeta. Bom, gente, as características dos alunos da Corvinal, né? A principal, né? Talvez delas, é que eles são os mais inteligentes, né? São perspicazes, sagazes, têm sede de conhecimento e também têm a fama de ter os alunos mais bonitos da escola, né? De toda a escola, né? Isso eu aprendi esses dias, não sabia, achei super interessante. E, bom, alguns deles também têm a fama de serem um pouco excêntricos, a prova disso, né? A aluna. Bom, essas são algumas das características da Corvinal. Bom, gente, vamos falar da Lufa-Lufa, Casa Mais Amor, de Hogwarts. É a diretora da casa, né? A professora Sprout. As cores são o amarelo e o preto, o animal que a representa é o texugo e o fantasma é o freio gorducho. Bom, gente, os alunos dessa casa têm a fama de serem os mais justos, leais, generosos, simpáticos, divertidos, que não têm medo da dor e é a casa que tem a fama de serem a mais decente e terás de Hogwarts. A Jake Mowley fez o teste no Pottermore e ela saiu nessa casa, gente, acredite. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aí o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, seguir o nosso perfil lá no Instagram, onde a gente tá mostrando tudo o que vai rolar aqui no canal. A gente tá tendo um sorteio lá no nosso perfil no Instagram, ó, da Livro, de uma caneca do Batman, então não deixe de procurar lá também participar e concorrer a uma caneca linda pra você usar ou pra decorar a sua história. A gente fica bem legal também. Se você ainda não viu, tem o vídeo ensinando a fazer o livro monstruoso dos monstros, olha que fofo. Tem o vídeo ensinando a fazer o pomo de ouro. E também já tem o vídeo do chapéu seletor, gente, olha que lindo. Pra você oficializar aí a qual caso você pretense. Vai rolar muito vídeo ainda sobre Harry Potter, vai ensinar a fazer varinhas também. É isso, gente. Um beijo, tchau!